Ele já saiu de novo, viu, tio? Não se preocupe não, que hoje é o dia Esse seu gelzinho aí vai acabar Ui, que nego burro Foi daí na frente dela, velho Esse seu gelzinho vai acabar Você vai esquecer Eu vou fazer Não diga Que nego burro Ele veio pra aqui, quando ela vinha por aqui, ó